MÚSICA Horta Na quinta deu o Barca GOOOOOOOL GOOOOOOOL É Edu Braga Ricardo Horta A classe do capitão Numa bola De Vítor Gomes na liga de fundo Passa atrasado Jogado de eficiência E Horta Pimba Lá para dentro está feito o primeiro Para o gol de Ricardo Horta A fazer então o primeiro gol aqui na potreira A aproveitar esse passo Superado de Vítor Gomes Que lhe disseste numa jogada que começou Também com o Zalazar E onde a defesa do golista não ficou muito bem Mas a insistência de requerência Deu frutos 1-0 para o Braga Ricardo Horta Com classe E gente suficiente para já Para pressionar A saída de bola do Braga Está Eu diria que está Estão jogadores muito espaçados Do ataque para o meio campo O Boa Vista está como aquele Todo no meio da ponta Não sabe o que há de fazer Mas agora recuperou bem Como recebe a peras Adiantou para Maca Pode criar o perigo Dá para Morais Atenção pode ser Atira o golo Boa Vista Que contra-ataque rapidíssimo Marco Morais Gool É golo do Boa Vista Num contra-ataque rapidíssimo Apareceu Tiago Morais Dentro da área do Braga Num remate rápido cruzado Rasteiro E faz o golo do empate De forma surpreendente Ao minuto 26 Tão simples como eficaz Esta jogada de Boa Vista Contra-ataque rápido E com o 16 Trabalhado por Seba Pérez Depois para o Maca Que libertou o Tiago Morais Que entrou com toda a velocidade E sem qualquer oposição Pela área do Sporting de Braga Rematou forte E fez então o seu quarto gol Da época E ele também tinha marcado Na jornada passada A frente ao chaco Esta é a imagem do Braga Da época Em triunidade numérica Atenção Bola para Zalazar Recebeu Olhou para o ataque O Braga agora Com muita gente Dentro do meio campo Do Boa Vista Álvaro de Jala Outra vez para Zalazar Foge do outro lado Pizzi Bola para Pizzi Segundo posto Pode ser Remete golo Braga golo Baza Bola para Zalazar Bola para Zalazar Mas é gelatria E este ataque Carcenalista Ter o penalti Verifica a distância Dos outros jogadores Arturo Soares Dias A entrada à área Vai autorizar O Braga pode chegar ao terceiro Fazer o 3 a 1 Autorizou Partiu para a bola Atirou Gola Braga Almozete Gool É golo do Braga Não tremeu O Lívio Dos 11 metros Atirou Para o fundo Das malhas Está feito O terceiro Para o Braga Sereno Almozete Como disse Este a marcar Guarda redes Para um lado Bola para o outro Não havia Qualquer hipótese Para o João Botão Exibitar este remate Festeja-se Em Braga E festeja Também Almozete E do seu terceiro Gol Esta temporada Ponto final Para a TSF 12 minutos A segunda parte Agora com um ponto A pé de beleza Marcado para a formação Do Bessa A Chidal G Bateu para o ataque Corta O lateral Do Sporting De Braga Christian Borra Deu para a horta Um remate Depois saiu A Ricardo Gorda Vai lá Passa o golo Braga Tudo fácil Gol É golo É golo É golo É golo do Braga 4 Ricardo Ricardo Horta Na recarga O primeiro rebate Defesa Incompleta Do guarda-redes De Boa Vista E horta Apareceu na cara Só teve que emburrar Está feito o corte É fora do golo Do Ricardo Horta Ali aproveitar Essa defesa Incompleta De João Gonçalves A um primeiro rebate E matador O jogador Do Sporting De Braga A fazer o seu Segundo golo No jogo E a animar Ainda mais O estádio da Padreira Aqui em Braga Todos parecem Confiantes Que a vitória Já não vai surgir A equipa Evidentemente 4-1